Música Talvez que morre na praia Cercado em pérfido banho Por toda a esfora da praia Como um pastor que desmaia No meio do seu banho Talvez que morre com o tido Castigo de algum desanjo E que à mercês desse tiro O meu último suspiro Seja o meu primeiro beijo Talvez que o mundo entregar No meio de uma prisão E que o mundo, além das praias Venha a esquecer a saudade Que dói em meu coração Talvez que morre na praia Onde o amor é natural As mãos em cruz sobre o peito As mãos de Deus do doce Mas que eu morro Em Portugal Música 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 Música